Música Gente, hoje de manhã teve uma surpresa muito legal Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo que a gente filmou na hora que a gente viu Frenesia aqui dentro E aí a gente resolveu fazer esse vídeo agora, entendeu? Depois que a gente assimilou um pouco Calmos O que acontece? Essa manhã a gente recebeu vários comentários nas redes sociais Falando que o Traveling Share tinha comentado sobre o nosso canal e outros também No Youtube deles Quem não sabe quem é Traveling Share? Pois é, a gente pode até falar assim, entendeu? O Traveling Share sem explicar Porque assim, acho que eles nem precisam muito de explicação Mas pra quem não conhece É um dos canais, um dos maiores canais mais conhecidos do Brasil Pra gente é o melhor É, de viajantes que pegaram o carro e saíram viajando pelo mundo A gente A gente tá nessa emoção toda Por quê? Porque antes da gente sair do Brasil, a gente já conhecia esse canal Muito E a gente acompanhava No caminho, como a gente tá subindo a América do Sul, América Central E agora nós estamos na América do Norte A gente sempre que vai entrar no país, a gente sempre entrou nos vídeos deles Pra saber o que eles fizeram lá, o que que tinham Nossa, então isso pra gente, assim, foi uma honra muito grande A gente queria agradecer Muito A Ian Romo A Emirela Muito Ao Traveling Share Porque pra nós, assim, foi uma alegria muito grande Os meninos, assim, de vez em quando, igual a Carla até comentou Durante os vídeos, entendeu? O que a gente faz A gente tem que editar Porque o Rafael fica falando Vai lá, Rafael O que que você ficou falando aí? Com mais vídeos e mais histórias Até amanhã, com mais vídeos e mais histórias Rafael fala isso o dia inteiro A gente já tem estado satisfeito com o resultado Porque no final das contas, a gente também sempre quis produzir um material limpo Um material cultural Um material também que vem ajudar Que vem ajudar outros viajantes que estão na estrada E que pretendem viajar Então a gente já tava muito feliz com o retorno das pessoas Que vão escrevendo pra gente Na hora que a gente acordou hoje Aí eu olhei o número de inscritos e eu falei Uai, hoje cresceu mais do que qualquer outro dia, né? Achei estranho E aí eu fui nos comentários Que a gente sempre responde todos os comentários E tava assim Fui indicado pelo Traveling Share Aí no de baixo Indicado pelo Traveling Share Indicado pelo Traveling Share Ah, é, indicado pelo Tass Aí a gente começou a gritar Eu falei Nossa, eu acho que o Traveling Share falou da gente Eu acho que o Traveling Share falou da gente Que não sei o que E aí foi todo mundo aqui pra frente do computador Pra assistir o vídeo deles E a gente tá muito feliz Que Deus abençoe demais vocês Obrigado, hein, por falar que eu sou bagunceiro Eu não gostei muito não, mas E também por divulgar no canal É verdade Quer falar alguma coisa, Léo? É isso aí Acompanha aí nossos vídeos Dá um like no canal Será que é? É um canal que chama Banco Inclusive E é muito legal porque É o pai e a mãe E dois filhos viajando É um moleque que deve ter uns 11 anos E o outro acho que tem 17 E ele tem 17 E eles fazem, eles estudam A mãe e o pai que ensinam Então eles fazem o homeschooling E é bem legal assim Acho que... É mais punk que bicicleta Porque tem dois filhos Dois filhos Imagina dois moleques Imagina a bagunça Mas um é ardeiro, né? Um é mais ardeiro Um toca o terror Um toca o terror Mas o pai parece gente boa também, né? Mas se você estiver assistindo, querido Ah, você é um querido Tem certeza que sua mãe e seu pai te amam Também vale a pena a visita no canal Aí do pessoal do Banco Tudo Fala aí, pessoal Olha só A gente tá aqui no México Vocês já sabem Agora a gente tá aqui no supermercado Xedraui E o que que ocorre? Ocorre que às vezes Quer dizer Até agora Vocês que estão viajando Com a gente Viram que tudo que a gente faz A gente cozinha no carro Mas aqui no México Tá difícil Porque Quando a gente vai no supermercado Às vezes é mais barato Eu comprar comida pronta Entendeu? Do que eu chegar e fazer Uma comida A Carla tá aqui editando alguns vídeos Os meninos estudaram pela manhã Eu ajudei lá o Rafael também E a gente tava fazendo Tudo que a gente faz Todo dia de manhã E agora não vale a pena Eu chegar e parar aqui Gastar duas horas a tarde Assim Uma hora Uma hora e meia Pra fazer comida A gente veio aqui pra comprar Dois frangos assados Que é muito mais econômico Do que se eu comprar E for fazer comida E outra Tem muita comida pronta aqui também Que a gente vai filmar agora Entendeu? Que é um preço muito barato Compensa demais A gente não compra Esse tipo de comida De arroz, feijão A gente prefere fazer no carro Aqui ó Só que a comida é Frango assado O frango assado tá R$59 Cada frango assado Se você dividir R$59 Por R$7 Vai ser o preço dele aí no Brasil Então vamos colocar Entendeu? Que tá dando seis Esse frango deve estar dando R$9 Cada frango Onde é que você compra o frango assado Aí no Brasil Por R$9 Cada um Que jeito é que você compra Dois Olha aqui Olha aqui Um frango gordinho Lindão R$59 Ah não Esse tá R$89 É porque esse aqui é o grandão R$89 E tem o menorzinho R$59 Vamos pegar dois menorzinhos R$59 Cada um Escolher uns bonitões aqui Olha que beleza E aí se você quiser o maior Que não é muito maior É R$89 Isso aqui vai dar o que? R$12 Doze reais Um frango assado Vamos levar dois E aí a gente vai comer Com tortilhas Lá no carro Vamos pagar aqui com o livro Que além da praticidade Tá nos ajudando A manter a boa forma Nossa almoça ali O nosso franguinha Muitas graças Graças Vamos lá Veja bem Qual que é o plano O plano é pegar os nossos frangos O que que nós vamos fazer? Eu agora vou tratar de Desossá-los Depois Nós vamos pegar aqui E comer com tortilhas Daqui a pouco vocês vão ver o resultado Bom, nós estamos ficando mal acostumados Com essa questão do frango A gente até já fez um vídeo similar a esse Lá no Lá no Lá em Cancun Mas agora aqui nós já temos Nossos dois frangos Quase que inteiramente Desossados Porque algumas partes passaram pelo Processo de Peste de qualidade Durante o processo Então Tá aqui Nós vamos fazer as nossas tortilhas Quem vai ser o primeiro? Eu Eu Muito bom Olha lá E aí pessoal Beleza Agora a gente tá aqui A gente acabou de sair lá do shopping Que a gente tava no estacionamento E a gente veio aqui fazer uma coisa Que já tem muito tempo Que a gente não faz Que é vir trazer as roupas pra lavar Hoje não é um dia bom pro Léo Tá mostrando a casa Nossa água acabou E a gente não conseguiu lavar as louças do almoço Além disso estamos lotados de roupa Dá uma olhada aí É... A lavanderia aqui Custa 10 pesos o quilo Lavado e secado Que dá Um real e trinta Mais ou menos Então isso aqui deve dar o que? Acho que não vai dar nem dez reais Pra lavar E o bom é que a gente não tem que ficar lá Ela que vai lavar pra gente Eu tô vendo o que mais tem aqui de roupa Quantos quilos será que vai dar, hein? Acho que vai dar uns oito Uou, meu Deus Deixa eu levar eles Não, não Quantos quilos? Quem aposta aí? Eu aposto em oito Não sei, eu não sei Quanto que dá os quilos Vinte? Dez, dez Vinte ou dez? Dez, dez Nossa, olha lá Uma cueca ali Pelo menos não era minha Não era do Rafael Aí não tem problema Nando, quantos quilos você acha que tem aqui? Doze a treze Doze a treze É o oito E você, Léo? Eu? Eu sei que hoje a gente vai comprar raspadinha lá no supermercado Dez Ah, hoje é dia de raspadinha Dez Vamos sair daqui Vamos Vamos Você tá parecendo mendigo, Léo Eu tô parecendo mendigo É Vamos lá Olha as chulas daqui, gente Olha aqui Chegamos na lavanderia Olha o preço ali A gente tem agora que pesar Ai, muitas costas Solta, Léo Desagarra Vamos lá Nossa, só aquilo deu três Eu acho que o Fernando vai ganhar, hein? Cinco Seis Sete e meio Sete e meio Eu falei oito, né? Vai passar de oito Vai passar de oito Nove Acho que vai dar uns onze E eu acho que o Rafael vai ganhar Seu pai falou quanto? Doze a treze Doze? Ixi, o é o Rafael e o seu pai Acertei onze e meio Que eu acabei de falar Onze e meio Seriam cento... Cento seis? No cento e dezesseis Sim, sim A lavagem e a secagem Então vai dar Cento e dezesseis Pesos mexicanos Que deve dar Uns catorze ou quinze reais No cento e seis Cento e dezesseis Cento e dezesseis? É, não é? É Cento e dezesseis É Muitas graças Vamos? Tem que sair da loja pra falar, né, gente? Muito barato Se lavanderia fosse esse preço aí no Brasil Ninguém ia ter máquina Porque a gente faz economia de energia elétrica Economia de água De tempo E até amanhã Com mais vídeos e mais histórias Pessoal, valeu demais Deus abençoe a viagem de vocês aí Muito obrigado Porque Assim, só a divulgação pra nós Já trouxe resultado Mas só, assim, vocês Terem esse reconhecimento Seus aí pra nós Já vale demais a conta Obrigadão mesmo Vocês estão vendo o olho do Nando Cheio de lágrimas? A gente A gente Tem tempos que a gente Acompanha, né? Então a gente ficou bem Bem emocionado mesmo Vocês deixaram meu marido chorando Essa parte você pode cortar Essa parte você vai cortar Ai que eu não vou ganhar Tchau Dois Legenda Adriana Zanotto